Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez direto do meu banheiro porque eu estou prestes a fazer uma loucura aqui junto com vocês. Pra quem me segue lá no canal de um vlog, já tava sabendo que algum tempo atrás eu já queria fazer uma mecha loira no cabelo, que é uma tendência que tá super em alta. Eu acho que combina muito comigo, eu acho super divertido e ousado ao mesmo tempo. Então eu tomei coragem pra fazer isso e vou gravar e compartilhar tudo com vocês porque é a primeira vez que eu tô descolorindo meu cabelo, primeira vez que eu mexo no meu cabelo e eu vou fazer sozinha, vocês me deram várias dicas naquele vídeo e eu já fiz um teste de mecha pra ver se dava certo e deu, meu cabelo não caiu, não ficou fraco nem elástico, então eu tô muito animada porque pelo menos eu sei que não vai estragar tanto assim meu cabelo e como eu falei naquele vídeo, a vida é uma só, eu nunca tive vontade de fazer alguma coisa por isso que eu acho que eu nunca fiz, mas deu essa vontade e eu falei, não vou deixar passar. Eu tô muito animada pra fazer essa mudança e compartilhar tudo com vocês mas antes da gente começar, a ganhadora do vídeo da semana passada foi essa daqui e se você quiser participar de todos os sorteios que eu faço em todos os vídeos aqui no canal é muito fácil, basta você ser um inscrito, estar com as notificações ativadas dá um gostei nesse vídeo pela minha coragem e também me siga lá no Instagram pra você acompanhar os videozinhos que eu fiz as fotos, com o cabelo novo também então é isso, eu já estou com o cabelo no no coque porque eu já tinha separado as mechas mas eu perdi toda essa primeira parte do vídeo, eu já tinha gravado a introdução então eu já separei aqui as duas mechas que eu vou fazer e eu vou deixar aqui do lado as inspirações que eu tive pra fazer esse cabelo eu acho que vai ficar muito da hora, principalmente quando eu ficar preso assim e aqui o teste de mecha, ó a mechinha noira tá aqui, a gente vai clarear um pouquinho mais que isso e vamos ver no que vai dar então eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu tô utilizando esse vídeo não é uma publicidade mas eu quando fui comprar o pó descolorante, a água oxigenada a moça acabou me indicando a marca Mendy eu sei que muitas de vocês também me indicaram a Mendy e eu acabei trazendo pra casa e coincidiu de eu fazer uma publicidade pra eles lá no meu Instagram com essa linha, olha os marroquinos dele e aí eu falei, vocês não querem que a gente faça a descoloração junto do vídeo? porque eu achei que ia ser legal, né? já que até os produtos que eu tô usando pra descolorir é da Mendy então realmente os produtos deles são ótimos e foi o que eu escolhi pra utilizar no meu cabelo e eu não teria por que mentir pra vocês isso, né? então é esses produtos aqui que eu vou utilizar o pó descolorante rápido, água oxigenada 30 volumes e aí minha mãe já fez a misturinha aqui pra mim pra eu passar o cabelo e aí é isso deixa eu tomar um café, deixa eu respirar um pouco coloquei luvas a misturinha tá aqui o que que é esse cabelo aqui? viu? é de ontem não posso ficar perdendo tempo, né? depois eu faço o outro pro outro lado acho que a gente vai ter que fazer em duas partes é nossa, você só arde muito abre a janela aí será que eu passei em tudo? não, pode passar bem melhor é que eu não enxergo você vai ter que vir aqui ai meu olho mas eu tinha feito uma bem certinho tô chorando vai, isso agora baixa vai baixando vai baixando pra baixo isso tô chorando continua ali muita emoção um lado vai ficar mais tempo que o outro provavelmente já começou a ficar claro já você tá contando? vamos falar vamos tirar os dois lados de cada um de um uma hora diferente e aí no meio eu tô misturando esse concentrado de queratina simbora que horas são, Renata? vai 10 minutos depois a diferença é de 10 minutos um pro outro vai vamos passar na sobrancelha também? sim foi o que eu tinha pensado mas eu não queria falar, né? tô ficando loira faz aqui pra mim tudo gente voltamos já já deixa eu só ver a hora que eu aqui também eu tô meio ruim conseguindo mais tempo eu não acredito nisso mas parece que eles estão bem parecidos na cor, né? tá esse aqui tá mais claro até você quer saber? e aí, mãe? o que você acha? não sei eu que sei quanto tempo deu? eu sou 7 minutos de 30 gente, eu vou lavar no box, tá? essa parte eu vou filmar porque a gente tá muito tensa já volto já com ele lavado não sabemos se vai dar bom agora a gente vai passar esse ultra silver extreme que é pra matizar e tirar esse amarelado, né? veremos ó tá aqui minha mãe tá surtando eu só não queria que ele ficasse azul laranja ou pode ser? eu prefiro laranja do que azul eu acho que esse tempo aí é o principal pra ele ficar tipo sim não vou tirar você tá contando? tô tá contando eu acho que eu vou fazer esse lado e depois eu faço outro esse é o problema nos dois lados que me dá um medo entendi eu acho é, do que eu acho você tá bem porque aí você tem que fazer duas contagens isso que lindo! tá falando pra falar não é? azul não tá do lado galera ó, não sabe fazer diferença ah, tem que ser ah, isso ficou mais doido que eu tá vamos pro outro lado eu acho que pra manteiga isso eu vou precisar de ajuda eu vou cober no gelo sim gente gente, eu tô louca gente gente olha, do tanto que poderia ter dado errado eu acho que deu muito certo meu cabelo não tá tão frágil só que ficou um pouquinho manchado dá pra ver, né? gente eu nem acredito eu tava secando eu não acredito que eu tive coragem de fazer isso eu tô muito feliz meu Deus enfim agora eu acho que eu posso tirar já esse coque pra gente ver como que vai ficar com o cabelo normal por cima ver se tem a bagunça que tá aqui desse negócio roxo nossa, mas não vai ficar bom? porque cadê a escova? deixa eu ver o cabelo tá cacheado e uma nova lorrine gente, eu não acredito, juro olha isso a hora que eu abro bem eu gostei bastante desse penteado achei fofo mas meu cabelo está sujíssimo então agora eu vou ai, eu gostei eu achei que eu fiquei meio vampira vampiresca agora então, como eu falei eu vou iniciar o conteúdo pra Mandy vou fazer todo o tratamento da linha Olhos Marroquinos dele a máscara, tudo certinho pro meu cabelo ficar o mais bonito que ele puder e ai eu volto aqui pra vocês com ele limpo, liso e ai eu vou enrolar e amanhã eu vou ver ele com uma vibe cacheada bom como vocês podem ver eu sou a mais nova loira do Tchan agora que ele tá molhado ele fica um pouquinho mais escuro tirei todas as minhas costas porque eu não queria tirar a maquiagem pra continuar gravando um mini videozinho lá pro Instagram então eu tô toda molhada mas valeu a pena eu acho que o vídeo vai ficar legal então eu passei duas vezes o shampoo depois deixei uma meia horinha a máscara e ai finalizei pra selar com o condicionador e ai agora saí do banho né Ju o que você achou do novo cabelo da Lolo fala eu não vejo isso eu não vejo isso não coisa mais rica da minha vida hum princesa então por enquanto é isso eu não vou secar o meu cabelo todo eu vou deixar ele secando naturalmente eu não acredito ainda que eu fiz isso pessoal quem é essa pessoa que vos fala gente cabelinho pronto eu confesso que eu tô muito feliz eu acho que eu só vou precisar passar um shampoo matizador algumas vezes pra ele sair um pouquinho amarelo que ele ficou bem amarelado e ai eu vou fazer os meus cachos sem chapinha sem babyliss que eu já ensinei aqui no canal pra vocês deixo o link no card eu vou fazer hoje a noite e amanhã eu volto aqui pra gente finalizar o vídeo com o cabelo cacheado se bem que eu acho que eu vou usar muito ele liso com essas mechas porque eu amei esse penteado dia seguinte ontem eu dormi com ele cacheado né com o roupão na cabeça e ai olha só ele hoje tá muito amarelo mas eu já comprei já um shampoo roxo e eu achei que eu ia gostar dele mais liso do que cacheado mas eu gostei bastante dele cacheado também eu achei que ficou bem legal ai eu tô muito feliz eu gostei bastante do resultado espero que vocês tenham gostado também não sei até quando eu vou ficar com essas mechas primeiro eu quero ver se eu acerto elas direito né deixo elas bem menos amareladas mas eu vou curtir um pouco essa fase tô me sentindo bem poderosa com esse cabelo e deu um up assim na autoestima sabe não estou incentivando ninguém a fazer isso em casa eu provavelmente se não fizesse conteúdo pra internet com certeza teria feito num profissional porque teria dado bem certo bem mais certo de primeira tem umas partes que ficou meio manchada então acho que ao longo do tempo eu vou conseguindo acertar isso então eu recomendo que você vá em um profissional porque eu acho que os danos são bem menores principalmente se você não sabe o que você tá fazendo mas valeu a pena esquece de ir lá pro meu canal de vlog pra você acompanhar meu dia a dia e lá no tiktok e no instagram tá repleto de vídeos com esse cabelo novo é isso vejo vocês aqui no próximo um mega beijo tchau 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 tchau